E aí pessoal, beleza? Eu curti tanto esse botão home aqui do ZUKI Z2 Que eu resolvi fazer um vídeo exclusivamente para falar sobre esse botão aqui Como muitos já sabem, aqui fica o leitor de impressões digitais Porém, o destaque dele não é só ser o leitor de impressões digitais Você pode estar configurando para esse botão aqui ter outras funções O Moto G5 também, que foi anunciado aí recentemente Vai ter praticamente essas funcionalidades aqui que você pode estar fazendo Se você passar da esquerda para a direita, eu configurei para mostrar as configurações Se você passar aqui da direita para a esquerda, eu configurei para abrir a câmera No caso, se você der dois cliques, ele vai funcionar aí como o histórico, tá? Vai mostrar aí o histórico ou o multitarefa Ou então pessoal, você pode voltar aqui Nem precisa apertar o botão, ele reconhece o toque automaticamente, o sensor aqui Porque aqui é um botão, se você apertar Você sente o botão Porém, ele funciona aqui como um sensor sem a necessidade de você apertar o botão, tá? Mesmo para desbloquear, basta posicionar o dedo em cima e ele desbloqueia Tá, vamos voltar aqui ó, nas configurações pessoal, você vai ter isso aqui ó, o touch Então aqui você tem as opções de estar configurando Ah, eu não gosto do botão aqui e tudo mais e eu gosto dos virtuais Beleza, ative aqui ó, que vai ter aí os botões virtuais Então você pode voltar, tem aqui o menu e o multitarefa de cá Eu irei retirar porque eu posso fazer tudo isso nesse botão home aqui E tem também ó, vibrar ao tocar Você pode tá desativando o sensor aqui pra ele não vibrar E tá aqui ó, personalização do botão home Tem o botão home Pressionar duas vezes, tá? Ó, eu configurei Mostrar o histórico, tá? Dos aplicativos Porém, você pode configurar pra nenhum Dormir, que seria apagar a tela E também o histórico aqui, que eu já coloquei E também ó, abrir um determinado aplicativo, tá? Se você tem um aplicativo que usa sempre Então você pode tá configurando pra isso Nessa parte aqui ó, deslizar Você pode ó, configurar Deslizar da direita pra esquerda Se você deslizar aqui pra esquerda Vai abrir a câmera Porque eu já configurei Se você deslizar aqui da esquerda pra direita Vai abrir as configurações E você pode tá ó Abrindo algum outro aplicativo Aqui ó E aqui as configurações Vou abrir algum aplicativo também Se você tiver ativando isso Acidentalmente Você pode tá configurando pra nenhum E o toque longo O toque longo, pessoal É você permanecer com o dedo aqui em cima Como vocês podem ver Eu configurei pra ele apagar a tela, tá? Que aqui no caso é dormir Porém, você pode configurar pra nenhum Tela inicial Dormir Histórico do aplicativo Que seria aquele histórico do multitarefa Centro de notificações Ou abrir algum determinado aplicativo E aqui pra você restaurar as configurações padrão, tá? Lembrando pra quem queria saber Esse aparelho aqui foi importado da loja GuiaBest E o link desse produto Está na descrição do vídeo Demorou em torno aí de 35 dias Pra chegar aqui É um aparelho muito bom E eu recomendo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Cliquem em gostei Compartilhem o vídeo E valeu!